Filipe Araújo, de um jeito um tanto quanto diferente Mais ou menos assim, ó Grande FM Voltei a melhor roupa pra esconder os meus defeitos Exagerei no perfume pra te impressionar Cheguei mais cedo pra te ver chegar E você chegou atrasadinha Mas tava linda E a boca calou Mas meu coração gritou Por cima E vai na fé, aposta nela Que ela é uma boa menina Vamos pular A parte que eu peço Aquele vinho do voo A taça não merece tirar seu batom Deixar comigo que pra isso Eu tenho dor Vamos pular A parte que eu peço Aquele vinho do voo A taça não merece tirar seu batom Deixar comigo que pra isso Eu tenho dor Eu tenho dor Eu tenho dor E daí que é nosso primeiro encontro Hoje eu te vejo pronto Vem, chega pra resenha A parte que eu peço Aquele vinho do voo A taça não merece tirar seu batom Deixar comigo que pra resenha Eu tenho dor Eu tenho dor Eu tenho dor E daí que é nosso primeiro encontro Hoje eu te vejo pronto Assunto encerrado Pronto Eu beijo mesmo Hoje eu te vejo pronto Hoje eu te vejo pronto